Olá, amigos violonistas! Já tem algum tempo que eu tenho recebido diversas perguntas sobre como dominar melhor a música, como tocar melhor o violão. Tenho respondido essas perguntas no e-mail, também no meu blog, amigointernauta.blogspot.com e estou querendo respondê-las também, agora por vídeo, colocar no YouTube, algumas dúvidas que sejam mais amplas, mais gerais e de interesse a muitas pessoas. O Antônio Oliveira me fez uma pergunta bastante interessante. Ele perguntou como, na prática, tocar os sinais de dinâmica PF e SFZ. Bem, antes de mais nada, vamos entender que PF significa piano forte e SFZ significa esforçando. Vou começar pelo esforçando, que é mais fácil. Esforçando é simplesmente tocar uma nota mais forte que as demais. Então, você vai tocar da mesma maneira que você tocaria se fosse naquele sinal de acento comum, aquele que parece um sinal maior que. Então, é a mesma coisa, significa o mesmo jeito. Já o piano forte, isso aí tem muitas discussões acadêmicas, eu vou abordar um pouco essa questão e vou falar com o meu toco. Nos instrumentos que conseguem controlar o meio da nota, não apenas o ataque, o piano forte é executado sempre da seguinte maneira. O ataque é piano e há um forte logo depois. Então, por exemplo, na voz seria... Os instrumentos de sopro fazem a mesma coisa, os instrumentos de arco, etc. O violão e o piano, por sua vez, não têm esse recurso. A gente só consegue controlar o ataque da nota. Claro, a gente pode também fazer o vibrato, tem alguns efeitos que a gente pode fazer, mas eles não alteram a dinâmica do meio da nota. A dinâmica a gente só controla no ataque. Dessa forma, seria um pouco idiota imaginar que um pianista, um violonista colocaria essa dinâmica, já que o instrumento não consegue atacar piano e depois ficar forte. Mas isso é muito comum na literatura do violão. Então, aqui, por exemplo, eu estou segurando uma partitura do Concerto, em La Maior, de Naudi e Liane. Esse é um facsímile. Está aqui a primeira página. E justamente aqui no compasso 195, você encontra o piano forte. É uma obra que foi escrita por um próprio violonista. Então, era o lugar menos provável para a gente encontrar esse tipo de sinal. Mas está aqui. No século XIX é muito comum. E isso é o que leva a esses debates acalorados acadêmicos. Como é que se toca isso? Eu acho que o jeito mais adequado para tocar esse tipo de piano forte é você começar o trecho piano e logo seguida ir para a forte. O que significa que algumas notas serão piano, primeira ou segunda nota, e logo em seguida você toca notas fortes. Nos trechos que eu encontrei, piano forte, você encontra em geral alguma escala, algum arpejo, alguma coisa do tipo. Então, dá para você começar piano e depois em seguida tocar forte. Tem algumas outras pessoas que acham que o jeito mais correto de interpretar esse piano forte é tocá-lo como se fosse um crescendo. Também é outra opção muito válida, que eu acho muito boa. E em alguns trechos eu acabo aplicando essa interpretação, apesar de preferir iniciar piano e em seguida tocar forte. Para deixar mais claro, então, o que o Antônio Oliveira perguntou, se fosse para tocar uma escala em Dó maior, com um PF na primeira nota, eu tocaria assim. Mas outra opção que eu consideraria válida seria E se fosse um esforçando no primeiro Dó, então é um acento. Outra pergunta aqui é de um xará. O Álvaro Edi me perguntou como é que eu toco o início do arpejo do estudo 2. Bem, isso também é uma questão que eu vou precisar de algum tempinho para explicar. Antes de mais nada, na minha interpretação da obra de Heitor Villalobos, especialmente dos estudos, eu tenho procurado ir mais à origem do texto. E aí, muitas vezes, eu até nego a tradição violonística, daquela maneira assim de Ah, fulano tocou assim pela primeira vez, então vou tocando igual, etc. E encontrar uma interpretação que esteja mais baseada no texto, no contexto. Quem tem um trabalho muito bom analisando e contextualizando a obra de Villalobos, especialmente os estudos, é o Eduardo Fernandes. Ele publicou alguns artigos na revista italiana Ilfrónimo. Apesar de ser italiano, quem já está acostumado a ler espanhol, com a ajuda do Google, consegue entender bem esses artigos que ele publicou lá. Vale muito a pena. Uma coisa que já chamou minha atenção tem algum tempo é a semelhança do estudo 2 com o capricho número 1 do Paganini. O Eduardo Fernandes também notou essa semelhança e eu acho que tem uma certa influência. Então dessa maneira eu tenho tocado o estudo 2 de uma maneira mais próxima ao capricho número 1 do Paganini. Para conseguir esse efeito eu tenho que dedilhar todas as notas. Ao invés de seguindo a tradição, pelo menos na primeira parte, fazer um ligado da nota mais grave para a seguinte e também da nota mais aguda para a seguinte de cada arpejo. eu dedilho todas as notas. Ao dedilhar todas as notas, muitas vezes eu me deparo com um problema de ter que evitar o crossing. O que é crossing? A posição natural da nossa mão direita ficar é com um dedo em cada corda, no qual o polegar fica em algum baixo, o indicador, o médio anular, em cordas consecutivas. O anular na mais aguda, o médio logo na mais grave e o indicador na mais grave em seguida. Quando essa lógica fica alterada na execução, aí você cria esse efeito de crossing. Então vou exemplificar agora. Então, posição normal, posição com crossing. Crossing mais absoluto, mas coisas pequenas como... Isso já é considerado crossing. Ao dedilhar em todas as cordas, portanto, eu preciso evitar o crossing. Para isso, a gente usa um recurso bastante simples, que é na subida, se você for fazer o crossing, faça com o polegar e na descida, se for fazer o crossing, faça principalmente com o anular. Porque aí você faz o crossing uma única vez e aí você tem mais três ou quatro notas em que pode seguir a posição normal. Então, no caso do primeiro arpejo do estudo 2, eu acabo tocando assim. Esse mesmo princípio você pode empregar nos demais arpejos do estudo 2 e tocá-lo dessa maneira, dedilhando cada nota. Eu tenho um vídeo no YouTube no qual eu toco todos os estudos do Vila-Lobos. Aí eu deixo o link aqui também para você ouvir como é na prática. Muito obrigado ao Antônio Oliveira e ao Álvaro Edi pelo envio das perguntas. Se você quiser entrar em contato, é só ir no meu site www.alvarohenrique.com E será um prazer conversar com você. Até mais e um feliz 2015. Tchau. 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 Tchau.